Capuxa na doze. Cerveja aí, ainda vai que faz o sucesso. Doze bem cheio. Ai, vem lá em casa. O que é isso aqui? Tá tudo embaçado lá em casa. Acho que tá faltando álcool. Cadê a panheta? Ah, é um vácuo. Oh meu Deus, não faz isso. Tem esse caderno? É. Um copo de cerveja, debruçado sobre a mesa. O copo era minha companhia. Na som desce mais uma, um pó e de espuma. Eu vou beber até raiar um dia. Desculpe meu amigo, estou embriagado. Mas foi aqui que tudo começou. Aqui eu conheci, nessa vez eu a perdi. E hoje choro a falta desse amor. Aqui eu conheci, nessa vez eu a perdi. E hoje choro a falta desse amor. Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Veja amigo esse rosto. Veja amigo esse rosto. A razão do meu desgosto. Veja amigo esse rosto. A razão do meu desgosto. É a moça dessa foto. Três por quatro. Oraz do meu desgosto. Até porque desse rosto. Chora coração partido. Oração do meu desgosto. Compadre do céu, não tô vendo nem o botão desligar aqui, compadre. Vamos ver. Vamos ver qual é o parada aí, Cadeiro. Achei, compadre.